Olá, Deus os abençoe, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça preciosa de Nosso Deus possa abençoá-los nesta hora, através do poder de Sua Palavra. O nosso comentário hoje, a nossa conversa, está novamente na mensagem A Palavra Falada é a Semente Original. Essa palavra que tem poder para criar, aquela palavra que saiu da boca de Deus, ela não volta vazia, ela foi predestinada para cumprir o seu propósito. E tudo que Deus tem que fazer, Ele o fez e o está fazendo e o fará através de Sua Palavra. Tudo que está na Bíblia está em forma de profecia e tudo que Deus disse terá que acontecer da maneira que Ele falou, porque a Palavra de Deus é a única coisa que tem vida. Por isso, Jesus disse, minhas palavras não hão de passar. Ele também disse que a vida está na Palavra. Deus vive em Sua Palavra. O germe de vida, por trás da letra, o germe é o Espírito Santo. E Deus está cumprindo cada parte da Escritura, a seu tempo, na estação apropriada, da sua maneira, através da pessoa predestinada, da pessoa que Deus pré-ordenou para cumprir aquela profecia. e temos visto que a única coisa que tem vida é a Palavra original, aquela Palavra que foi pregada por Deus através dos profetas. Essa é a única que tem vida e é a única que pode viver por si mesmo. Então, cada um de nós vem ao mundo com uma semente no coração. Essa semente é a Palavra, é o predestino, é o propósito para o qual nascemos e Deus o cumprirá a seu tempo. Então, o Espírito Santo vem precisamente para regar essa semente e fazê-la viver na estação própria, no tempo apropriado. Nós temos, por exemplo, as sete eras da igreja, cada era daquela, houve um anjo, houve um mensageiro, houve uma estação, houve um tempo, houve um lugar geográfico onde aquela Palavra teria que se manifestar. Então, Deus veio sobre cada mensageiro que tinha uma semente em seu coração e o Espírito Santo começou a regar aquela semente para produzir exatamente de acordo com a Palavra. Porque cada mensageiro de Apocalipse 2 e 3 estavam primeiramente na mente de Deus, depois foram expressados e na estação apropriada, o Espírito Santo veio sobre esses homens para regar a semente que estava em seus corações e produzir de acordo com o que estava escrito na Palavra. Então, o Mombranda pregou uma mensagem muito especial na manhã ou outra noite, no ano de 1962, no dia 18 de março. A Palavra falada é a semente original. Então, não são os nossos pensamentos, os nossos propósitos que estão sendo materializados, mas os pensamentos e os propósitos que estavam na mente de Deus através das pessoas que Deus tem preordenado e predestinado. Então, na Palavra do Semeador, em Lucas capítulo 8, a partir do verso 4, o Espírito de Deus usa uma expressão muito importante. Veja, E ajuntando-se uma grande multidão, vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola, Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. e outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, cento por um, dizendo ele essas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, toda a Palavra de Deus, ela é endereçada à verdadeira Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, pois ela é a única que pode receber a Palavra, é a única que tem ouvidos para receber a mensagem em seu dia. E eu quero tomar aqui apenas a palavra umidade, veja, a água, para fazer a semente crescer. Essa umidade é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus que dá o crescimento à semente. Então, a água precisamente foi enviada para trazer vida à semente. Por isso que Jesus Cristo é aquela rocha ferida que trouxe água para uma multidão sedenta e morimunda. Então, Jesus, o Espírito de Deus, é essa água, o Espírito Santo, que vem sobre a semente eleita para regar aquela semente e trazer para fora aquilo que Ele pré-ordenou, aquilo que Ele predestinou. E estava na mente de Deus manifestar uma semente aqui no tempo do fim que pudesse cumprir cada propósito que estava escrito na palavra. Então, o que provou que verdadeiramente era uma semente foi que o Espírito de Deus veio sobre essa semente e essa semente cumpriu exatamente de acordo com a profecia, de acordo com Malaquias 4, de acordo com Apocalipse 17, de acordo com Lucas 17, 30, São João 14, 12, São João 14, 20 e muitas escrituras. Porque se é a palavra, o Espírito Santo virá sobre aquela semente e trará para fora os resultados. Então, o profeta prega a mensagem e ele prega a partir do parágrafo 116 e eu vou ler até o 119 sobre esse ponto. Veja, em ordem, a semente teve que morrer para que a vida que estava na semente pudesse ser trazida para fora. Para isso, foi enviada a água, que no caso é o Espírito Santo. Por isso, disse Jesus em São João, capítulo 3, para Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver ou entrar no reino dos céus. Então, a palavra necessita da ação do Espírito Santo para que ela possa viver. No papel, ela não fará muita coisa, mas quando ela é vivificada pelo Espírito, ela se cumpre. Então, cada palavra que está na Bíblia é uma promessa, é uma profecia e está endereçado a um povo especial, endereçado a um povo eleito e predestinado. Então, havia uma profecia. Essa água viria sobre a semente eleita aqui no tempo do fim para produzir outra semente da mulher que seria a palavra feita carne, Jesus Cristo mesmo, agora encarnado através da sua igreja. Esta é a profecia. vamos ouvir então. O Espírito Santo que estava no Jardim do Éden era para regar a semente. O homem não foi feito para morrer, ele foi feito para viver. Porém, a hibridação trouxe a morte. Quando Eva misturou a palavra de Deus com a sabedoria da árvore, do conhecimento bem e do mal, trouxe morte. Então, ela hibridou. Agora, você nega a semente da serpente? Veja, então eu te perguntarei, para que esses serviços funerais, veja, ela era híbrida, cada um de nós é híbrido do original e essa é a razão que você está constantemente morrendo. Mas, ó, há um germe de vida vindo da verdadeira semente que Deus provou que isto era a sua semente. Ele o ressuscitou outra vez, veja, que através daquela vida que foi para a semente original, como foi dado para Eva, para a sua igreja verdadeira, ela trouxe vida outra vez, através do nascimento, através do ventre da sua noiva. Então, o profeta compara a verdadeira igreja do tempo do fim como a Eva verdadeira. Veja, o que a primeira Eva falhou, a última não falharia. A primeira ela obteve o seu conhecimento da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a última, a Eva aqui do tempo do fim, obterá o seu conhecimento através da mensagem do anjo, o mesmo anjo que veio a Maria, é o mesmo anjo que tem vindo da igreja. E vem para trazer uma semente eleita, um filho prometido, a semente da mulher. Veja, e através dessa semente trazer a vida a cada um de nós, porque Jesus não está morto, ele está ressuscitado através do seu corpo que é a igreja. Veja, ó, é tão rico e glorioso, diz o profeta, eu darei um pequeno tempo para estudar, então isso penetrará. Então ele continua no 118, veja, ele é aquela semente, Cristo, então o Espírito Santo, vindo aqui no tempo do fim, para regar a semente, traria Cristo, a palavra encarnada. Veja, ele é aquela semente que foi produzida pela palavra de Deus, diz Maria, seja feito a mim de acordo com a tua palavra. Então aí está a semente, Cristo, vindo através da igreja, Maria, ela pode receber a palavra, ela pode crer, um anjo veio a ela e a palavra do anjo era a palavra de Deus e ela recebeu a palavra, ela não duvidou e a palavra se tornou carne. Diferente de Eva, em Gênesis, Eva duvidou, trouxe a morte, Maria creu, trouxe a vida. Agora, Jesus é a palavra manifestada, ele e a palavra são um e o mesmo e foi por isso que foi assim, manifestado perfeitamente nele e essa foi a razão pela qual Deus se manifestou perfeitamente em Jesus, porque ele era a palavra semente, o germe da palavra. Veja, ela mesma, o germe que está dentro da semente, esta é a vida dentro da semente. Você compreendeu isso? Ele foi o germe da palavra de Deus, o germe é o Espírito, o germe é a água. Então Jesus disse, que não nasceu da água e do Espírito, porque a água e o Espírito são a mesma coisa. Veja, e Jesus teve que ser quebrado em ordem para aquela semente soltar sua vida, para regar outra semente que está chegando. Malaquias 4, Apocalipse 17, Lucas 17, 30. Veja, ele mesmo disse, tenho outras ovelhas que não são nem mesmo deste aprisco e eu as tenho. eles vão ver aquilo, eles vão obter aquela palavra e permanecer exatamente com ela. E eu envio o Espírito para regar isto e isto produzirá precisamente, isto produzirá milagres, isto produzirá o poder de Deus e isso não negará nada, porque é uma semente congênere com a semente. Isso não pode dizer entre aspas, senhor Cardo, venha viver comigo, fecha aspas. Não, não, não senhor, isto não fará isto, realmente não, isto simplesmente não se misturará, você não pode misturar morte e vida, você não pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Então esta é a profecia, o que provou que dentro do coração de William Branagh estava uma semente genuína, é que ele trouxe a vida de Cristo outra vez, através de sua própria vida. era Deus encarnado, Cristo em vós, era Deus manifestado e o Espírito Santo regou aquela semente para trazer o anjo de Malaquias, o anjo de Apocalipse 10, para trazer Lucas 17,30, para cumprir a verdade, porque se não fosse a palavra, se não fosse uma semente, não teria manifestado a Cristo, mas como manifestou a Cristo, provou que era uma semente genuína, provou que a palavra original, sem interpretação, sem misturá-la com o pensamento humano, porque se misturar é morte, mas se permanecer da forma original, terá que produzir Cristo outra vez, e é isso que essa mensagem produziu, e é isso que ela está produzindo agora, através de sua igreja, a noiva, que será uma virgem para a verdade da palavra, isso quer dizer que ela não vai misturar com as suas próprias ideias, ela não vai torcer, ela não vai interpretar, e por isso terá que se cumprir, como cumpriu Maria, uma igreja verdadeira, onde Jesus Cristo é gerado dentro dela, para ser arrebatada, num desses dias. Irmão, que Deus te abençoe.